Nessa nossa quinta aula, o nosso propósito é que a gente aprenda sobre os nominativos, sobre o acusativo, a gente vai falar o que é isso, a gente vai falar o que é caso no grego e a gente está falando agora sobre os substantivos, eu já dei essa ideia para vocês de que esse nosso primeiro módulo ele vai tratar sobre os substantivos, dentro dos substantivos nós temos alguns casos no grego e os primeiros casos que nós vamos ver hoje são nominativo e acusativo, além disso a gente vai passar hoje sobre uma análise morfológica de uma forma interativa, eu vou escrever junto com você para que a gente aprenda a passar aquelas, a fazer uma análise da forma do grego, a análise da forma de uma palavra e isso a gente chama de análise morfológica, então eu espero que você goste, vai ser um tempo bom, um tempo interessante para que a gente comece já a tratar de aspectos mais complexos um pouco, mas ao mesmo tempo eu vou seguir junto com você para que a gente não se perca e todo mundo chegue lá junto, ok? Então, que Deus nos abençoe e nos dê graça para essa nossa quinta aula. Agora nós vamos falar sobre os substantivos gregos, dentro dessa ideia, nós precisamos falar um pouco sobre as terminações dos casos. A terminação dos casos diz respeito à função sintática de uma palavra. No português, a função sintática de uma palavra, ela é definida pela ordem das palavras, por exemplo, na palavra, o apóstolo envia o homem, nós só sabemos que o apóstolo é o sujeito dessa frase porque ele está no início da frase, geralmente no português quem vem no início é o sujeito e quem vem por último na frase vai ser o objeto, no caso, o homem. Essa frase poderia, quem estaria enviando poderia ser o homem, mas pela ordem das palavras no português a gente pode entender que quem envia é o apóstolo e esse apóstolo envia o homem. Mas em grego isso se dá de uma forma diferente, isso se dá pela terminação dos casos. No grego não há um problema de entender quem é o sujeito nesse caso, porque a forma, neste caso, a forma da palavra apóstolos, aqui em que você tem um sigma final, esse sigma final me diz que isso é um sujeito, ele tem uma função de sujeito na frase, do mesmo jeito que a palavra antropone tem um ni no final. Esse ni aqui no final, juntamente com esse omitron, me dizem que essa palavra, ela tem uma função de objeto direto nessa frase, isso porque no grego, a função sintática das palavras tem a ver com a sua forma. Então, como você vê aí, chamando a atenção, o sigma final de apóstolos e o ni final ali em antropone, me dizem que é a função sintática de cada palavra. Em outras palavras, você precisa aprender e memorizar essas terminações dos casos, porque elas vão ser definitivas para o seu entendimento dos substantivos. Tendo falado da terminação dos casos, eu preciso falar da raiz, que é um outro elemento dentro da palavra grega. Se você remover de um substantivo a terminação do caso, vai ficar somente a raiz. Um exemplo disso é a palavra logos. Logos é uma palavra em que, se você tirar o sigma final, ficará apenas logo. Logo é a raiz da palavra. Ainda sobre os substantivos, falando agora sobre o gênero das palavras, no grego nós temos os gêneros masculino, feminino e neutro. Por exemplo, a palavra hamartia, que significa pecado, é uma palavra feminina. Mas não significa que o pecado seja algo feminino. Significa que convencionou-se que hamartia, ou seja, pecado, em grego, seria uma palavra do gênero feminino. Por esse motivo, você não pode confundir com os gêneros dos substantivos em português. E essa palavra, hamartia, é um próprio exemplo disso. Hamartia é feminino em grego, mas pecado em português é um substantivo masculino. Se você confundir os gêneros do gênero para o português, isso também vai dificultar o seu aprendizado. Então, no vocabulário, as palavras terminadas em ômicron, sigma, são palavras, são substantivos masculinos. Os substantivos terminados em ômicroni serão neutros. E os substantivos terminados em eta e alfa serão femininos. Agora, sobre o número em que essas palavras aparecem. O número em grego, ele também vai se dar pelas terminações dos casos. Ou seja, no plural, nós vamos perceber que, por exemplo, na palavra apóstolos, essa palavra está no singular, porque eu percebo isso a partir desse sigma final também me diz que ele está no singular. Mas o plural de apóstolos é apostoloi. E uma observação é que você não deve confundir também com o plural em português. Em português, o plural das palavras geralmente é dado por um S no final. Então, em português, apóstolo, o apóstolo Paulo e os apóstolos Pedro e Paulo. Assim nós formamos o plural em português. Mas no grego, a palavra apóstolos está no singular. Apesar desse som de S no final, desse sigma, isso não quer dizer que essa palavra está no plural. Ela está no singular. E isso é muito comum. É muito comum que os alunos do grego, principalmente no seu início, confundam essa questão dos gêneros em português e os gêneros em grego, bem como as questões do número. Mas se você atentar bem, para que cada língua tenha a sua forma de indicar o seu singular, a sua forma de indicar o seu número e gênero, então isso vai tornar mais fácil para você. Agora sobre as declinações. Declinações são padrões flexivos para criar as diferentes terminações dos casos. Em outras palavras, as raízes que têm a sua terminação em alfa e eta fazem parte da primeira declinação. Como já foi falado, a declinação são esses padrões, são formas semelhantes em que as palavras aparecem. E assim nós dividimos em declinação. Em português, nós temos uma forma um tanto semelhante, por exemplo, os verbos terminados em ar, eles são da primeira conjugação. Ou seja, essa ideia de conjugação são uma série de verbos que terminam em ar, ou seja, se eles terminam em ar, a sua forma de conjugar vai ser semelhante. Em grego, nós não temos essas conjugações, aliás, nós temos para os verbos, mas uma forma de fazer uma relação seria também com as declinações dos substantivos. Então, a primeira declinação em grego são as palavras terminadas em alfa e eta. As palavras cuja raiz termina em ômicron são as segundas declinações, fazem parte da segunda declinação. E as palavras cuja raiz termina em consoante fazem parte da terceira declinação, que é uma declinação um pouco mais irregular. Agora, falando sobre o nominativo. O nominativo é o primeiro caso que nós vamos tratar aqui. O caso nominativo, ele tem as funções de sujeito e predicativo do sujeito. Ou seja, se você vira em uma frase, uma palavra, cujo caso é nominativo, você vai saber que aquela palavra ou é o sujeito da frase ou é o predicativo do sujeito. Então, o exemplo para o que nós vamos tratar aqui, é que uma terminação do caso nominativo, por exemplo, é o sigma final. Então, na seguinte frase, você pode me responder, qual é o sujeito? Eu vou ler a frase para você. Agapá ton cosmon theos. Agora leia comigo. Agapá ton cosmon theos. Qual é o sujeito dessa frase? Bom, se eu já lhe disse que o sigma final indica uma terminação do caso nominativo, então, teos, neste caso, é o sujeito dessa frase. Então, teos significa Deus, agapá, no início, significa ama, e ton cosmon significa o mundo. Ama o mundo, Deus, ou seja, Deus ama o mundo. Exatamente como você vê aqui no vídeo. E nessa próxima frase, quem é o predicativo do sujeito? Theos estin kirios. Deus é senhor. Nesta frase, nós temos duas palavras no nome nativo. Theos e kirios. Se o nome nativo termina em sigma, nós temos duas palavras no nome nativo. Para que nós saibamos quem é o sujeito e quem é o predicativo do sujeito, nós vamos precisar, nesses casos, do contexto, porque nós não temos como saber especificamente nesta frase. Se nós tivéssemos pela ordem das palavras como em português, então, theos seria o sujeito, porque ele vem antes. Mas no grego, essa ordem das palavras não é tão significativa como é no português. Ainda sobre os substantivos, nós temos um outro caso, que é o caso acusativo. O caso acusativo tem função de objeto direto em uma frase. Portanto, sendo uma das terminações do acusativo, o ni, no final, quem é o objeto direto da frase a seguir? Christon, agapá, theos. O sigma final indica o sujeito, indica que é um nome nativo, então, tem função de sujeito nessa frase. Então, é Deus ama Cristo. Esse ni final indica que é um objeto direto. Deus ama. Deus ama quem? Deus ama Cristo. Cristo é o objeto direto, por isso, ele está recebendo esse ni final do caso acusativo. Então, sobre a ordem das palavras, a única forma de determinar o sujeito ou objeto direto em grego é mediante a terminação dos casos e não a ordem das palavras. Então, localize o sujeito e o objeto direto. Teos, agapá, ton, cosmon, teos. Ton, cosmon, teos, agapá. Agapá, teos, ton, cosmon. Procure, dentro do possível, manter a ordem grega em sua tradução. Mas, naquilo que a gente acabou de ler dessas frases, o sujeito e o objeto direto permanecem o mesmo em todas elas, independente da ordem em que elas aparecem. Exatamente, porque, como nós já explicamos, no grego, a ordem das palavras não vai fazer diferença, neste caso, no seu significado, na função sintática que essas palavras têm em cada frase. A forma lexical dos substantivos é o nominativo singular. Lembrando que forma lexical é a forma como essa palavra aparece nos léxicos, aparece nos dicionários. Então, apóstolos estará no léxico. Apóstolos é o nominativo singular da palavra apóstolos. E não apostoloi. Apóstoloi é o nominativo plural. E você não vai encontrar apostoloi no léxico. Não no léxico básico, a não ser que seja um léxico analítico, mas isso é um outro assunto. Mas, no léxico em que você for procurar as palavras gregas, a palavra para apóstolo será apóstolos, porque ela está no nominativo singular. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as terminações dos casos. Então, a forma no grego, para nós lembrarmos disso, a gente precisa aprender essas terminações. Sem elas, você não vai conseguir fazer nada no grego. Lembre-se dessas terminações. Marque-as de um modo que você possa memorizá-las. Então, use cartões de vocabulário, leve com você para qualquer e todo lugar. Isso é uma forma de lhe ajudar na memorização e no aprendizado. E fale as terminações em voz alta. Escrevas e olhe para o que escreveu. Quanto mais sentidos você utilizar, melhor. Ou seja, se você puder falar, e quando você fala, você está colocando os seus sentidos, a sua audição e também a sua visão. E tudo isso, dentro do seu processo de aprendizado, isso vai fazer com que você aprenda com maior facilidade. Eu quero falar um pouco agora sobre os paradigmas. Paradigma é uma outra palavra para modelo. Nós vamos falar sobre vários paradigmas durante as nossas aulas. O paradigma de hoje, ele diz respeito às palavras no nominativo e no acusativo, que são os assuntos da nossa aula de hoje. Para os paradigmas do nominativo e acusativo singular, conforme você vê aqui, você tem o sigma final, ele indica que é um nominativo singular, e um ni aqui no final, que é um acusativo singular. Então, as palavras terminadas em sigma final ou ni final, neste caso, substantivos, serão nominativo e acusativo. Do mesmo modo, as palavras terminadas em iota e as palavras terminadas em i, y, sigma, elas terão, respectivamente, a função de nominativo plural e acusativo plural. Isso, lembrando, para o gênero masculino. Para o gênero feminino, No nominativo singular, nós não temos uma terminação de caso, mas já no acusativo singular, nós temos o ni no final. O nominativo plural do feminino também é iota, e o acusativo plural é um sigma. O neutro é bem mais simples, é tanto um ni quanto um ni também, em nominativo e acusativo singular, e é tanto alfa quanto alfa, no nominativo e acusativo plural. Quando nós acrescentamos uma vogal, neste caso a vogal ômicron, nós temos ômicron sigma, ômicron ni, para nominativo e acusativo singular, ômicron iota, e ômicron y, sigma. Então, os e on, para nominativo e acusativo singular, oi e us, para nominativo e acusativo plural. Para os femininos, nós temos eta e alfa, para o nominativo singular, palavras terminadas em eta e alfa, serão nominativo singular, e eta ni e alfa ni, ou seja, en e an, serão palavras que tem o caso de acusativo singular feminino. ai e as, aqui no vídeo, ai e as, conforme você tem aqui, são palavras que, terminadas assim, têm a sua função de acusativo plural, ou seja, objeto direto. O neutro, ele sempre se repete, ômicron ni, ômicron ni, para o acusativo denominativo, e alfa, e alfa também, para o nominativo plural, e acusativo plural. Bom, não é aplicada, como nós estamos lembrando aí, não é aplicada a terminação de caso, neste, no nominativo feminino singular, a raiz do substantivo vai ficar sozinha. A terminação de caso, junta-se com a vogal da raiz, nós vamos ver isso em dois exemplos. Por exemplo, A palavra logos, palavra para palavra, logos, está no nominativo singular, logos, logos, está no acusativo singular, nominativo plural, logoi, acusativo plural, logos, logos, grafê, grafê, e alfa, e alfa, e alfa, elas fazem parte da primeira declinação, são as palavras femininas. Então, elas têm essas duas formas em que podem aparecer, tanto terminadas em eta, como terminadas em alfa. As palavras no neutro, um exemplo de palavra é a palavra ergon, que significa palavra. Então, até mesmo lembrando, grafê é a palavra que significa escrita ou escritura, hora, significa hora. Ergon, significa trabalho. Então, como nós já falamos, o ni se repete, tanto no nominativo como no acusativo, ergon, ergon, e, no caso, no nominativo plural, erga, e erga. Lembra que, nós falamos que as, consoantes, finais, a vogal, alfa, se junta a, a, ao final da raiz. Então, erg, seria a raiz, então você acrescenta o alfa, erga, e erga, nominativo plural, e acusativo plural. Para o feminino, grafê e rora, a única diferença é a vogal da raiz, mas você deve pensar em alfa e eta como vogais correlatas, ou seja, elas têm uma forma muito semelhante, na verdade, igual, como você vê aqui, terminadas em eta e alfa, o importante é você lembrar que o acusativo singular termina em ni, então, independente se elas terminam em eta ou em alfa, o ni vai vir no final para o acusativo singular, bem como o ai, em grafai e horai, e grafás e horas. Pensem nessas vogais como vogais correlatas. Note também que no plural, a raiz de grafê termina em alfa, e não com eta. Aqui, você poderia pensar que seria grafê, mas neste caso, ela termina em alfa, grafai e grafás. corta essa parte do erro no parágrafo. Falando agora sobre a análise mórfica, é melhor e importante analisar morfologicamente os substantivos para sua melhor compreensão. Então, os seguintes itens, eles devem constar na sua análise. São eles, caso, no caso nós falamos sobre nominativo ou acusativo, número, são singular e plural, gênero, se é masculino, feminino ou neutro, a forma lexical, em que aparece no dicionário, dicionário, e também o significado dessa palavra flexionada. Então, um exemplo de análise morfológica, a análise da forma da palavra, nós temos aqui, logos. Logos é uma palavra que está no acusativo, ou seja, este é o seu caso. Plural, este é o seu número. masculino, este é o seu gênero. A forma lexical, é a palavra, logos, no nominativo singular. E essa palavra, logos, significa, palavras, em português. Então, agora nós vamos fazer a análise morfológica das palavras destacadas. Eu vou ler o texto. de a tutu, hôster, hôsper, de, renós, antropo, re-ramartia, eis, ton, cosmon, eis, sêutem, cai, de a tês, ramartias, hôr, thanatos, cai, ou tos, eis, pantas, antropos, hôr, thanatos, diêutem, e, ou, pantas, remarton. Dentro dessa análise, nós temos a palavra, hamartia, cosmon, e, antropos. E nós vamos analisá-la neste momento. Passa agora o explain everything. Então, as três primeiras regras do substantivo. As palavras que terminam em alfa e eta estão na primeira declinação, as palavras que terminam em ômicron estão na segunda, e as raízes consonantais estão na terceira declinação. Toda palavra neutra tem a mesma forma no nominativo e no acusativo, como nós já falamos no paradigma. Ergon pode ser tanto o nominativo como o acusativo, e o contexto vai deixar claro se é um sujeito ou se é um objeto direto. Quase todas as palavras neutras terminam em alfa no nominativo e acusativo plural, e o contexto também vai deixar claro se essas formas são sujeito ou objeto direto. Agora, sobre o artigo definido, que é um outro elemento da nossa aula de hoje. O artigo definido é o único artigo no grego. Portanto, não existe um artigo indefinido no grego. Então, você pode simplesmente chamá-lo de artigo, já que não tem o artigo indefinido, um, no grego. Semelhante ao português, o artigo concorda com o substantivo que modifica. Por exemplo, em português, se nós queremos fazer uma concordância para o garoto, o é o artigo que está no masculino, o garoto. Mas se eu quero falar de garota, eu preciso usar a concordância. Então, vai ser a garota. A concordância, no caso do grego, ela não se dá somente em número e gênero, mas também em caso. Então, antropós. Qual é o caso número e gênero de antropós? Bom, o caso número e gênero é nominativo, singular, masculino, porque termina em sigma final. Então, o artigo que modificará essa palavra antropós será o artigo ró, conforme você vê aqui no vídeo. A palavra, o artigo ró está no nominativo, singular, masculino, exatamente porque ele modifica a palavra antropós. Nós temos aqui o paradigma, então, ró é o nominativo, singular, ton é o artigo definido, ou o artigo, como preferir, no acusativo, singular. Rói, seria os, e tus, também seria os, em português, no caso, a ideia de um objeto direto. Já o feminino, de ró, é re, seria a, em português. Ten, é o objeto direto, o acusativo, o nominativo, plural, a palavra, é o artigo rai, seria as, bem como tas, o acusativo plural do artigo definido. Tó, e tó, é o nominativo e o acusativo singular, eles são iguais. E tá, e tá, também, são os nominativos e acusativos plurais no neutro. Bom, o artigo não se importa com a declinação da palavra que está modificando. Então, re, modificará o substantivo feminino. Re, gra, fe, e re, éremos, também, apesar de éremos ser da segunda declinação, mas ele é um substantivo feminino. Então, o artigo que modificará será o artigo re, o artigo feminino. Isso é somente uma exceção, mas é importante que se diga, mas você não precisa, também, quebrar tanto a cabeça com isso. E ele inicia com uma aspiração áspera, ou, então, com um tal, como nós falamos aqui. Ró, aspiração áspera. Re, também uma aspiração áspera, ou, então, ele vai iniciar com um tal, tó. Do mesmo modo, Rói, aspiração áspera, Rai, aspiração áspera, e tá, com o tal, bem como para os próximos paradigmas. Uma palavra sobre os procedimentos de tradução, divida a frase que você está traduzindo nas suas respectivas partes, ou seja, sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, você pode dividir em Deus, que é o sujeito, Sôsei, salvará, e Psihê, Psihás, perdão, a palavra almas, que é o objeto. Se você dividi-las assim, vai tornar mais fácil para a sua tradução. Rólogos, a palavra, Sôsei, salvará, Psihás, almas. Isso vai ajudar na sua tradução. Bom, com relação ao artigo, se ele estiver presente, você deve traduzi-lo. Se não houver um artigo, para os nossos efeitos aqui de alunos principiantes, então você insira um um ou uma, se fizer melhor sentido no português, ou simplesmente não põe o artigo. Assim, um exemplo seria, roantropos significa o homem, e antropos significaria homem, sem o artigo, ou um homem. Depende do contexto e da forma como você preferir traduzir, se faz sentido para a frase como você está utilizando. Vamos para a análise morfológica, daquelas palavras que nós falamos no slide anterior. A primeira palavra é a palavra Ramatia. Ramatia. A palavra Ramatia, você precisa saber o caso dela para a nossa análise morfológica. Terminando em alfa, nós precisamos procurar aqui, não é masculino, não é feminino. Aliás, é feminino, mas está aqui, nesse lado aqui do feminino, já que nós já falamos que, para o feminino, eles precisam terminar em eta ou em alfa. Então, esse aqui termina em alfa. Ramatia. Por esse motivo, o único que termina em alfa, dos que a gente já aprendeu até agora, nominativo e acusativo, é o nominativo singular feminino. Por esse motivo, o caso será nominativo. Assim, a gente precisa saber a função sintática. A função sintática do nominativo, nós já falamos que ela pode ser sujeito ou predicativo do sujeito. No caso da frase, do versículo de Romano 5.12, como nós vimos, eu já estou lhe dizendo que o Ramatia, pecado, ali, a ideia de que, por conta de um só, o pecado entrou no mundo. Então, o pecado é sujeito nessa frase. Ou ele seria sujeito ou ele seria predicativo do sujeito. No caso, ele é sujeito. Então, sujeito. O número de Ramatia é singular ou plural? Tanto pela forma, aqui, nós vemos que é singular. Então, Ramatia também será singular. Agora para o gênero. O gênero de Ramatia, lembre-se daquela diferença entre o gênero no português e o gênero no grego. O gênero no português de Ramatia, que significa pecado, é masculino. Mas, se você olhar mais uma vez aqui para a forma do alfa, nós já falamos que são aqueles que terminam as palavras, desculpe, as palavras terminam em eta ou alfa. Então, se Ramatia termina em alfa, nós temos aqui também o gênero feminino. A forma lexical. A forma lexical. Nós já falamos que a forma lexical de uma palavra, ela é definida pelo nominativo singular. Porque é assim que você vai procurar essa palavra no dicionário. Então, Ramatia já está no nominativo singular. Então, você só precisa repetir aqui. Ramatia. Eu não falei no início, mas é bom que você crie uma tabela como essa, em que você tem caso, função sintática, número, gênero, fórmula lexical e significado. Assim, você vai poder fazer outras análises morfológicas, às vezes até por si mesmo. Então, aqui, a palavra Ramatia, o significado dentro daquela frase, significa pecado. A próxima palavra que nós queríamos analisar é a palavra Cosmon. A palavra Cosmon está em que caso? Vamos ver aqui, no nosso paradigma, que ela poderia ter sido acusativo singular, já que ela termina em omitroni. Ou também ela poderia ser neutra, tanto o nominativo singular quanto o acusativo singular. Então, o que vai definir é o nosso contexto. Eu já estou lhe adiantando que essa palavra é uma palavra masculina, certo? Então, se ela é uma palavra masculina e não neutra, ela está no acusativo. Eu preciso lhe adiantar algumas coisas, porque muito do conteúdo, ele vai ser passado nas outras aulas. Então, algumas vezes eu vou precisar lhe adiantar alguma coisa, para você já poder trabalhar com as informações. Se eu já estou sabendo que o caso de Cosmon é acusativo, vamos olhar aqui qual é a função sintática do acusativo. Nós já aprendemos que a função sintática do acusativo é objeto direto. Repita esses exercícios várias vezes, ok? Porque isso vai lhe ajudar a memorizar a função sintática relacionada ao caso. Passando aqui para o próximo, Cosmon, que é acusativo. E se eu já estou lhe dizendo que ele é masculino, então o seu número será singular. Gênero, nós já falamos, é masculino. A fórmula lexical, já falei, nominativo singular. É assim que você vai procurar no dicionário. Então, o nominativo singular de Cosmo será, vamos colocar aqui a raiz, Cosmo. E Omicron Sigma é o sinal e a finalização de uma palavra no nominativo singular masculino. Da segunda declinação. Então, Cosmos, que significa Mundo. De Cosmovisão, Cosmologia, etc. A próxima palavra é a palavra Antropos. A palavra Antropos, ela, vamos olhar aqui qual é o caso dela. Antropos, de Antropologia, lembre-se que tem a ver com a ideia de homem. Então, Antropos não é nominativo singular masculino. Não é acusativo singular masculino. Também não é nominativo plural masculino. É acusativo plural masculino. Já que nós temos um us aqui. Omicron, y, sigma. Omicron, y, sigma. Isso nos diz, então, que ela está no acusativo. O acusativo é a função sintática de objeto direto. Como já falamos. Desse modo, o número de Antropos, nós já temos aqui, é plural. Então, plural. Gênero. Gênero masculino. O nome nativo singular, a forma nominativa singular de Antropos, a gente precisa fazer como fizemos no cosmos. Então, vamos colocar a raiz. Então, Antropos, Omicron, sigma. Esse é o sinal do nome nativo singular. Então, Antropos. Antropos. Muito bem. A palavra Antropos, na frase lá, significa homem. Essa foi a nossa análise morfológica. Nós queremos também fazer outras análises assim, para nos ajudar na compreensão dessas funções sintáticas. E isso vai... Quanto mais você faz isso, mais você vai poder memorizar e vai facilitar no seu entendimento. Isso é um exercício. Eu espero que você tenha feito comigo. Se não, volte, faça novamente e tenha essa tabela com você, para lhe ajudar também. Então, hoje nós tratamos sobre nominativo acusativo, fizemos aquela nossa análise morfológica e, além disso, tratamos também sobre alguns aspectos do substantivo no grego. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido bom, que você tenha acompanhado. Lembre-se sempre de estar seguindo junto com o papel e caneta na mão ou lápis. Essas aulas só fazem sentido se você puder estar seguindo comigo, se você puder fazer os exercícios, aquilo que a gente está fazendo. Por favor, não simplesmente ouça essa aula. Você precisa também ouvir e também ver o vídeo e seguir acompanhando. Grego não é uma disciplina como outra qualquer. Grego é uma disciplina diferente, porque se trata de uma língua. E para aprender uma língua, você precisa exercitar. Então, lembre-se, exercício, siga essas aulas comigo e, se Deus nos abençoar, a gente vai continuar crescendo no nosso aprendizado aqui do grego bíblico.